Na plateia, jovens produtores do Paraná assistem a palestra sobre trabalho e renda. A atividade faz parte do segundo encontro regional de jovens rurais, que está na programação da Expolondrina 2010. A ideia é discutir temas de interesse direto aos herdeiros de propriedades rurais, dando a eles o incentivo para que permaneçam no campo. Precisa-se criar espaço para haver menos desgaste e menos gasto de mão de obra ou propriedade e ter mais alternativas de explorações tocadas pelos próprios jovens. Essa discussão está no contexto dessa programação de hoje. Elvis herdou dos pais o trabalho com a soja e fala que essa articulação é fundamental para evitar o êxodo rural. Para mim a função de ser agricultor tem esse lado de responsabilidade, não só para si, mas para a nação também. Para o diretor da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná, encontros como esse servem para debater questões como as políticas públicas que devem ser trabalhadas no setor. Nós estamos trabalhando e sensibilizando as pessoas e as entidades, o próprio governo, os departamentos do governo têm nos ajudado bastante nesse sentido, em fortalecer essa discussão, a permanência do jovem no campo, associado a isso, a sucessão rural. Como que nós vamos fazer a sucessão de diversas propriedades no Estado com esses jovens tendo um atrativo muito maior na saída deles do campo. Então nós temos trabalhado nesse contraponto. Quem escolheu ficar no campo dá o conselho para quem tem a oportunidade de trabalhar com a terra. É um futuro garantido. O campo é um futuro garantido para a gente. A gente, se tiver oportunidade de estar ficando no campo, fique no campo, porque lá a gente aprende muito também. E tem mais qualidade de vida. A qualidade de vida é bem maior, né?